No Vale do Aço, uma programação especial com uma exposição que remonta a história de uma das empresas mais importantes da região, 80 anos da Aperan Acesita. Esse espaço do Centro Cultural da Fundação Aperan Acesita é ocupado por várias relíquias. São objetos antigos que fazem parte da exposição comemorativa dos 80 anos da Aperan em Timóteo. A coordenadora de projetos da Fundação conta que a mostra é composta por diversos itens emprestados pela comunidade. Surgiu a ideia de fazer uma exposição onde as pessoas pudessem trazer alguns objetos que eles têm em casa que remetessem à história da empresa. Então a primeira iniciativa foi essa, vamos fazer uma exposição que remeta a essa história dessas oito décadas da empresa aqui na nossa região. Os objetos que compõem a exposição remetem à história da Aperan e Timóteo. É o caso dessa bicicleta que foi a primeira feita totalmente de aço inox. Também há uniformes diversos, antigos e atuais de funcionários da empresa, além de várias fotografias e documentos da companhia. A gente recebeu peças valiosas, como por exemplo, um dos primeiros uniformes. Esse não é o primeiro porque quando foi feito mesmo era bordado à mão, ainda não tinha a parte de serigrafia. Mas logo depois já foi esse com a logo amarela, que é um uniforme bem antigo, que estava preservado novinho e ele trouxe para a gente poder estar expondo. E outros também que nós recebemos. Além disso, outros objetos como relógios que a empresa apresenteia, os funcionários quando completam 30 anos de empresa. Então a gente tem desde a época da CESITA até o que é utilizado hoje, que já é da Aperan. Canetas, comemorativas, placas, medalhas e além de fotografias. Olha só, essas cadeiras aqui fazem parte do antigo Cine Marabá. Essa aqui é uma réplica que faz parte da exposição, que conta um pouco sobre a história da Aperan. A mostra é aberta ao público e segue até o próximo dia 14. O Antony foi um dos colaboradores da exposição. Emprestou alguns objetos que fizeram parte do antigo Cine Marabá e que hoje pertencem ao pai dele. Tudo começou com o meu pai, como aficionado no cinema. Então, desde novo, ele procurando sempre estar assistindo aos filmes e indo em cinema. Então ele passou a ser amigo do proprietário do Cine Marabá, que construiu esse cinema aqui e outros no Vale do Aço. Então essa amizade e a vontade do meu pai de estar sempre ligado ao cinema, fez com que o doutor Wenceslau passasse vários itens para ele do cinema, para ele conservar, guardar e manter essa memória do cinema aqui em Timóteo. A exposição, que conta a história dos 80 anos da Aperan, é aberta ao público e funciona de segunda a sexta-feira. Visitação em grupo é importante fazer o agendamento, até porque às vezes a gente tem algum evento, alguma ação acontecendo. Então é importante fazer agendamento. Agora, visitação individual, família, não é necessário fazer agendamento. É gratuito a entrada de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h, de 13h às 17h.